Muito bom! O que você deve fazer? Você vai pegar isso, colocar num recipiente, no caso eu vou usar até os treinos da proteína aqui ó, na academia. Opa, a luz tá meio difícil hoje né, vocês viram? Ou ela tá queimando com a luz do sol, vou deixar assim mesmo. Você vai colocar aqui dentro, ou de um saco, alguma coisa assim, e vai deixar aí pra você usar no seu próximo transplante dos pinheiros negros. Que eles vão agradecer demais isso aqui, mas só isso aqui não é o suficiente, a gente vai cultivar as micorrisas. Como galera? Como nós vamos fazer isso? Deixa eu juntar aqui mais aqui, e colocando tudinho aqui. A gente vai pegar o Thai Gold, que já tem os micro-organismos eficazes, e vai colocar aqui junto. Vai colocar aqui junto aqui ó, deixa eu pegar aqui, meu Thai Gold. Isso aqui ó, aí. Opa, sai daí. Vamos pegar o Thai Gold, e vamos colocar lá dentro. Se eu tivesse mais ia ser melhor. Não do Thai Gold, eu falo das agulhas né. Coloca o Thai Gold junto com as, com, com as, com as, com as agulhas. Vai fechar, deixa eu fechar o Thai Gold que tá saindo poeira aqui. Fecha, e mistura. Além disso, a gente vai colocar um pouquinho de água aqui. Coloca um pouquinho de água, só um pouquinho, e pronto. Vai deixar aí pro próximo transplante. Quando vocês aberem isso aqui, você vai ver o tanto de coisa branca que misturou aqui. Isso é ótimo, que é um ótimo local pra elas... Deixa eu ligar o flash aqui. Olha lá dentro. Como é que ficou? Então isso aqui é ótimo pra propagar as micorrisas galera. É muito bom. Essa aí é a dica de hoje, faça isso aí, quando você for fazer o Hanuk nos seus pinheiros né. Vocês vão ver o tanto que vai melhorar a saúde das suas plantinhas galera. Dica rápida, mas dica importante. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu acho que toda a informação que a gente traz, ela é sempre bem vinda. Eu poderia não ter gravado esse vídeo, só fazer aqui. Mas como eu aprendi isso, tô fazendo, tô ensinando vocês aqui. E é muito bom os resultados. Aí aqui ó, esse substrato meu aqui, eu já usei essa matéria que eu fiz do ano passado. Então fica muito bacana. E olha aí como é que tá sendo formado a minha... O meu mamê de pinheiro vermelho. Olha aqui, a plantinha vai ser só isso aqui ó. Tá vendo? Deixa eu abaixar o ângulo aqui ó. Olha aí a plantinha, só aqui embaixo ó. Opa! Aí. Aqui é o galho de sacrifício dela pra ela engrossar. Aqui vai ser o mamê. Gostou desse vídeo? Quer aprender tudo sobre bonsai? Um curso completo aqui gravado por mim. O curso completo mais barato e mais completo do Brasil. O curso do canal faz de tudo aqui. Curso de bonsai online. Eu vou deixar pra vocês todas as informações na descrição do vídeo. São mais de 60 horas e um total de 70 aulas, galera. O curso mais barato do Brasil e o mais completo. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Satisfação garantida. E ainda tem o programa de afiliação. Você ainda pode se afiliar ao curso. E se você convencer só 5 amigos a adquirir o curso com você, o seu curso sai completamente de graça. Esse tanto de horas, esse tanto de aulas por apenas 299 reais, pessoal. O tanto de horas dá menos de 5 reais por aula. Vou deixar pra vocês todas as descrições do vídeo. E espero você aqui semana que vem, sábado às 8h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho